Música 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 Se inscreva no canal! Então, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal, 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 se inscreva no canal. 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 E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, então vamos lá. Você está chegando por aí, com um bom tempo, a menina que vai ter uma vez. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? É um caminho que eu estou fazendo Eu estou fazendo isso Porque eu estou fazendo isso 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 E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? Ou seja, eu estou fazendo um bom como eu estou fazendo? Um.. Ele está fazendo um bom trabalho? Isso é um bom trabalho, né? Não, não! E aí Olha onde está a terra? Eu não sei Agora está me desculpindo Ele não está me desculpindo Não está me desculpindo É isso aí Não está em casa Vamos lá Sim. Sim, sim, sim. Não está aqui, não está aqui. Não está aqui. Um grande estilo de Riders. Um grande estilo de Riders. Aqui está uma cidade, um grande prazer em que o que está acontecendo é um grande prazer. Aqui há um lugar de um lugar onde está Andiyokya, Simhasanath. Um lugar onde está 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 um lugar onde está. Então, o que está aqui no caminho? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá.